Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, muitas vezes as brigas em família, as discussões tiram nosso sossego, não é mesmo? Pois é, aqui no canal eu já postei alguns códigos, a gesta, vocês já viram, e eu vou deixar um código que vai ajudar bastante a você ter paz novamente aí na sua casa, tá bom? Então, código a gesta, ou seja, aquele código cujo método necessita que você repita consecutivamente o código por 45 vezes e você mesmo escolhe um jeito de falar, tá bom? Ou você fala número por número, ou pode falar o número inteiro, fica a seu critério, tá? A forma pela qual você se sentir mais confortável falando o número. Então vamos lá. Código sagrado para melhorar as relações familiares. E aí você faça uso dele, faça a repetição dele por 45 vezes, tá bom pessoal? E pode fazer isso mais ou menos umas 3 vezes ao dia, tá bom? Se você quiser contar na mão, você conta. Se você quiser ter algum colarzinho com as contas, 45 contas, você pode usar também para facilitar a contagem aí para você, tá bom? Ou você fala ele com 829, igual eu falei, ou pode falar 829, você que escolhe, tá bom? Faça isso e sua vida familiar vai melhorar muito, tá? Melhorar vão para aquelas brigas entre os filhos, entre marido e a esposa, entre os avós e os netos, você e algum irmão seu ou uma irmã que vocês brigam muito. Enfim, melhorar as relações familiares de uma forma geral, tá bom? Então, repita esse código 45 vezes consecutivas e faça isso mais ou menos umas 3 vezes por dia, pensando na pessoa com a qual você tem problema ou nas pessoas que estão tendo desavenças aí na sua casa. E você pode fazer ele para outras pessoas também, tá? É só você mentalizar as pessoas para as quais você quer fazer o uso do código. Então, você fala, eu ativo o código sagrado 829 ou 829 para fulano e fulano. E você vai, pega e faz ele 45 vezes. E depois, em outro momento do dia, repete, faz de novo. À noite, faz de novo, tá? Quanto tempo fazer? Óbvio que até você ter o resultado desejado, né? Então, faça aí até a paz se restabelecer na sua casa. E ele é muito bom. Dependendo da situação, você já vai ver uma mudança de comportamento, perder aquele clima de tensão na sua casa até no mesmo dia, tá? Ele é muito bom. Pode fazer aí. Esse eu recomendo. Como todos, do Agesta, do Grabovoi, todos são muito bons também. Resultados são bem bacanas. Tá certo? Então é isso. Obrigado a todos e tchau, tchau.